Estamos de volta com o nosso Você Bonita, lembrando que você pode mandar o seu e-mail e acessar o nosso site. O site www.tvgazeta.com.br barra você bonita e o nosso e-mail você bonita arroba tvgazeta.com.br Então assim, mande o seu e-mail que vai ser um prazer receber sua mensagem, uma crítica, uma sugestão, de repente com uma ideia de pauta para a gente abordar aqui no programa, uma externa que você acha que ficaria legal. Dê aí a sua participação que é muito, muito bem-vinda. E agora vamos falar de um assunto que eu acho máximo, né? Quando a gente vai falar de corte de cabelo, principalmente as mulheres, a gente tem uma preocupação muito grande em acertar no corte, né? Que é mudar o visual total. Tem que acertar? Tem que acertar. Só que para acertar a gente tem aí algumas dicas de profissionais. E hoje, aqui no programa eu recebo o visagista Cacá Barone, que também é hair stylist. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? E eu recebo a Nathalie Zupo. Seja bem-vinda também. Prazer em recebê-los. Ele vai cortar o cabelo da Nathalie. Mas antes disso, ele vai explicar para a gente um pouquinho a visão do visagista. O que o visagismo trabalha para ter aí a ideia que quando você corta o cabelo, você de fato conquista aquilo que você queria. Você não comete um erro. Pelo contrário, você valoriza aquilo que tem de bom em você, né? Isso mesmo. É que o visagismo hoje é uma ferramenta que te traz segurança. Certo. Na verdade, o visagismo surge derivado da palavra visagem, em francês, que quer dizer rosto. Ou seja, o visagismo é a busca de uma harmonia perfeita na construção de uma imagem pessoal. Então ele vai te dando chaves, mesmo movimentos corporais, ele envolve fatores socioeconômicos, ele envolve fatores psicológicos. Ou seja, um conjunto de coisas que vão te passando até movimentos corporais que o cliente faz na hora, você vai fazendo uma consulta, na verdade uma anamnese, para que isso aconteça com segurança. Perfeito. Formato de rosto é importante para o tipo de corte que a gente vai escolher? Sempre. Sempre, né? Tanto na cor da pele, que a pele também vibra em relação à cor do cabelo. Ou seja, as mulheres elas se dividem em românticas, sensuais, modernas, uma série de coisas. E aí você tem que achar o toque certo, a cor certa, o corte certo, na proposição de rosto, pescoço e os acessórios que você pode indicar através do visagismo também para que ela use. Olha que bom. E vamos então usar a Nátaly de exemplo, claro. Ela tem um rosto, qual é o formato do rosto? Eu não sei reconhecer o formato, ficou olhando e falou, ai meu Deus. As pessoas que querem verificar o formato do rosto, elas ficam diante do espelho, trazem o cabelo todo para trás. E é fácil, você pode estar calculando, por exemplo, aqui. Você percebe que o rosto dela vai num retângulo, onde o eixo vertical, em relação ao horizontal, ele é um pouquinho mais extenso. Então o que ocorre? Se você faz movimento nesse cabelo para cá, ele vai ficar muito mais longo. E eu tenho que amenizar. O profissional sempre tem que tomar cuidado com isso. Os degradados, por exemplo, que eles se dividem. Em intensivo, em interno, etc. Isso é muito legalidade. Então dependendo do corte que você fizer, ele vai alongar ainda mais essa extensão maior do rosto dela. Por exemplo, uma mulher de pescoço curto, ela tem que usar umas golinhas em V, colocar um pingentinho talvez maior. Para aumentar. Para aumentar. E os cortes curtos vão facilitar mais ainda. Por exemplo, na altura do pescoço, projetado à vitória beckham, ela vai ficar maior. Vai dar uma sensação de mais, ou seja, mais sensual. A mulher busca isso, sensualidade, né? A gente adora descobrir essas coisas, que a gente valoriza o que a gente tem de bonito e deixa mais bonito, né? Então, e para os salões, no geral, é assim. Movimentos para fora, por exemplo, um rosto muito longo, mais ou menos na altura, um corte médio cairia melhor. E com volume, porque você vai dar um volume aqui, então eu vou olhar mais para o volume que está no seu cabelo do que para o rosto. Um volume mais horizontal. Entendi. Então é onde você tem essas ferramentas. E o que você vai fazer na Nátaly? Na Nátaly, eu vou dar mais movimento nesse cabelo, porque esse cabelo, se você perceber, ele está muito inativado, né? Esse cabelo da Nátaly... Está inativado. Então eu preciso guardar, sabe? É, mas você vai... Eu vou fazer um movimento nele, que você vê, ó. Ele está muito inativado, mas eu vou criar camadas nesse cabelo, que ele vai cair em camada alongada, camada aumentada. Mas desde que não fique aquela marca daquele repicado tradicional, que é feito em horizontal graduada. Ótimo! Porque a maior parte dos profissionais fazem o quê? Horizontal graduada e ele vai ficando muito marcado. Ele vai ficando muito ativado. E às vezes a pessoa também usa muito a técnica que a gente chama de perfilamento e afilamento. Em alguns cabelos finos, o que ocorre? Acaba dando uma impressão de cabelo queimado. Tá bom? Olha que beleza! Uma aula, né? Praticamente uma aula. Você pode tomar a cadeirinha pra você tentar ficar assistindo. É a nossa função, né? Adorei, mas pode mandar bala no corte aí pra dar tempo pra gente mostrar perfeito. Então, ó, pra quem tá lá nos assistindo, a técnica é bem simples. Você faz um triângulo sobre a região posterior. Aham. Ó. Olha que legal! E você trabalha com enfilamentos, né? Tá. Eu pego um ponto, sempre a gente tem que... Sempre você, pra ter segurança, você pega um ponto de referência, né? Aham. Que eu vou pegar um ponto de referência aqui no vértice. Tá. E vou trabalhar com ele até... A Nátaly tem bastante cabelo, né? Tem. Sortuda. Aproveite! Ó. Tá vendo aqui? Entendi. Eu vou, ó, afilando com o eixo da tesoura. Tá. E aí eu vou mantendo a minha segurança aqui no corte de cabelo. Ou seja, essa segurança, quando você trabalha com a técnica, o cliente também acaba percebendo a sua técnica. Por isso que eu aconselho sempre as pessoas estarem fazendo um curso de aperfeiçoamento. Tá. Exagismo principalmente, né? É. Pra estar dentro do mercado. Gente, que interessante. E depois, como vai ficar esse cabelo atrás? Ele vai ficar reto? Vai dar a impressão de um cabelo inteiro. E na verdade você tá vendo que o cabelo tá ficando graduado, né? Gente, isso é muito legal. É. Olha lá, ele corta o cabelo seco assim, ó. Isso. Completamente seco. Olha aqui. Nossa! Então, nas técnicas que a gente passa, os cursos todos, é tudo voltado pra isso mesmo. Pra facilitar. Tá. Ou seja, pra... E o acerto, né? Exatamente. Acertar no corte. Pra cliente sair feliz da vida. Não tem nada melhor, né? Nossa, que coisa boa quando você faz um corte que você adorou. Fica feliz da vida. Porque, na verdade, a gente busca o quê? Movimento, né? Aquela coisa muito estática, muito parada. Hoje em dia não usa-se muito, né? Dependendo da... Dependendo da cliente. Dependendo da cliente, quando o visagismo você... Olha aqui, ó. Você percebe, ó. Ele foi todo desestruturado, mas ele continua dando uma impressão que está reto o cabelo. Sim. E não parece que cortou. Exatamente. Ele está leve. Não diminui o comprimento. E aí você, só pra finalizar a parte posterior, você busca lá uma ferramenta e trabalha por dentro. Isso aumenta o volume? Isso não. Não, isso diminui. É que ela tem bastante cabelo. Quem tem pouco cabelo, aí tem... Aí uma maneira... Existe uma outra técnica que a gente chama de uma técnica de trifilamento. Tá. Pra quem tem volume. Muito volume e pra quem quer volume. Ah, aí sim. É uma outra técnica, numa outra ocasião... E na frente? A frente permanece igual? Não, não. A frente nós vamos mexer. Ah, vamos mexer também? Vamos. Olha, adorei. Então você percebe que a última camada eu conservo, não corto. Tá. E a primeira camada também não mexo. Só na de cima. Porque a capa do cabelo tem que estar conservada. Percebe no seu? Você tem uma capa de cabelo. Sim. Se você mexer em tudo, menos na capa do cabelo, ele vai continuar com a harmonia que você busca. Entendi. Não é? Então, agora nós vamos trabalhar... Uma pergunta eu tenho, presidente. O lance da franja. Todo mundo pode ter franja ou tem tipo de rosto que não pode ter franja? Olha, franja, pra todo mundo, ela fica boa. É. Porque você tem franjas simétricas e assimétricas. Tá. Por exemplo, se você tem um rosto triangular, um triangular invertido, onde o... Vou te pedir só pra ver um pouquinho pra cá, pra gente mostrar. Um triangular invertido, onde você tem uma fronte muito mais expansiva, você pode fazer uma franjinha, um rosto muito quadrado. Tipo, lembra o cabelo da Aline Moraes, que aquilo valoriza mais, ou seja, eu vou visualizar mais a franja do que o rosto quadrado. O rosto quadrado passa muita seriedade. Muito bom. Vamos combinar numa próxima dele voltar pra falar sobre isso? O rostinho com a franja, mostrar umas fotos, acho que vai ficar tão legal. Porque todo mundo tem dúvida, né? Muita gente pergunta, ai, será que eu corto franja? Não sei se eu vou ficar bem, meu cabelo eu não sei se fica legal com a franja, às vezes o cabelo não é liso. Você tocou no assunto de franja. Nós vamos fazer uma franja aqui? Ah, nós vamos fazer uma franja na nossa. É, aqui, uma franja que a gente chama de franja alongada. Tá. Que você pode perceber que, ó... A minha é cortada assim. Eu vou fazer uma trança e ele vai ficar com uma linha côncava. Tá. Uma franja mais côncava aqui na frente do rosto. Porque depois a Nátaly pode estar jogando o cabelo pra trás. Então, olha, eu seguro a minha trança lá e venho com o enfilamento aqui, ó. Tá. No fim da trança. Ó. Tirou. Então, quando você cai aqui, você já vê que ele tá formando o quê? Uma linha côncava. E a partir dessa linha, eu vou fazer o... Desenhar o rosto dela. Exatamente. Quando o cabeleireiro, ele pensa como um hair design ou um hair stylist, ele tem que saber que o cabelo é como se fosse a argila que ele molda. Ele tem que saber que o cabelo é como se fosse a madeira que ele talha. Então, você já tem a coisa preparada aqui, né? Pra você tá dando... Ficou lindo! Adorei! Fiquei com vontade de cortar o cabelo. Senta aqui que a gente fala muito. Cabelereiro, você sabe, né? Fiquei com vontade de cortar o cabelo. Cabelereiro adora cortar a cabelo, não tem jeito. Fala até de cabeleireiro que você quer cortar o cabelo. Olha, que bacana! Gostei, gostei da rapidez, gostei do balanço que ficou. Você tem, ó, tá vendo, ó? Você descruza um pouquinho a perna. O cabeleireiro tem que estar atento a isso. Porque, às vezes, se a perna tá cruzada... Muda tudo. Ela dá uma diferença, ó. Dá uma diferença... E, às vezes, o cabeleireiro não percebeu o movimento do cliente. E o que é chato, às vezes, o cabeleireiro tá cortando o cabelo com a manicure. E se for fazer um corte de linha... Não é legal, né? Não é legal. Você pode ver aqui. Gente, ficou lindo! Olha aí. E aí, Nath, ele gostou? Arrasou, né? Olha. Bom, também pra esse cabelo, né? Vamos combinar que cabelo, né? O cabelo dela é lindo. Então. Olha, gostei bastante. Aí, outra coisinha. Eu vou trazer mais pro lado daqui, ó. Porque no visagismo a gente explora a coisa técnica. Tá. Se você usa o cabelo da esquerda pra direita, você puxa muitas... É assim, uma coisa muito séria. Tá. Olha ali antes e depois, que legal. Ó. Eu adorei. Ficou com balanço, vocês viram? Olha, que bacana. Olha, moderníssimo. Já deu um chance. É. Ficou lindo. Então, o certo é isso mesmo, que nem eu faço, usar assim, deste lado. Você pode ver que você tá usando o seu cabelo pro lado, direito pra esquerda. É. Quando eu vejo um cabelo assim, o meu cérebro registra sensualidade. Dá licença um pouquinho. Tá. Quando eu vejo o cabelo pra cá... Não fica. Nem fica. Eu mostro seriedade. Ah. Muita seriedade, às vezes, pesa. Você pode ver. Não te vira pro outro lado. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, muitas clientes fazem hoje progressiva nos salões. Sim. Então, o que acontece? A progressiva tem uma tendência de ficar. E se o rosto é aquilo, volto a frisar. Se o rosto é um rosto muito longo e você fez uma progressiva colada, vai ficar mais longo ainda. Perfeito. Gente, adorei. Cacá, arrasou. Volte sempre. Obrigada. Vai ser um prazer recebê-lo. O site, pra quem quiser aproveitar todos os cursos que o Cacá pode passar e também ir ao salão pra ele cortar o seu cabelo. O site é www.beautyperformance.com.br www.beautyperformance.com.br E o telefone é o 011-3831-2394 3831-2394 Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Adorei. Parabéns pelo talento. Obrigado, obrigada. Nathalie, parabéns pelo cabelo e rosto. Arrasou. Ficou lindo. Até a próxima. Volte pro próximo corte. Volto sim. Gente, que delícia. Vocês viram isso? Isso é talento. Isto é talento. Eu acho muito legal. Parabéns. A gente tem que aplaudir aí os profissionais que cuidam. Beleza, né? Homens e mulheres pro cabelo ficar lindo e visual também. Vamos lá. O nosso suco hoje é de vitamina C pra combater a gripe. Eu vou precisar de dois pepinos, três maçãs e três laranjas. Galdino, pode subir o som. Falsão. Falsão. Música Uh, foi. Quero aproveitar e mandar um beijo. Nossa, hoje eu fiz, hein? Quero mandar um beijo pra Aninha. A Aninha é uma querida amiga, adoro de paixão. Olha a namorada do Celso, Celcinho Cardoso aqui da Gazeta. A Aninha é uma coisa fofa hoje, aniversário dela. Aninha, parabéns, muita saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida que você merece, você é uma querida, viu? Beijo, tudo de bom. Até mais tarde que estaremos lá no seu aniversário. Ó, ficou bonito, hein? Vamos ver se ficou bom, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Maravilha, não dá nem pra sentir o pepino ainda com um adoçantezinho embaixo. Arrasamos! Te espero amanhã às oito e meia da manhã ao vivo. Beijo! Obrigada pelo carinho, até! E aí E aí E aí E aí